Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Efraim Mungwambi, sou de África, concretamente em Moçambique. Estou fazendo meu curso online na escola Playdog, com Marcelo Carneiro. O curso é muito bom, estou a gostar como a gente fala aqui em Moçambique ou em África. O curso é Manning Nice. E quero aproveitar esta ocasião para convidar o caro amigo que pensa em ser adestrador, que se inscreva na escola Playdog. E em breve estarão passando os meus vídeos treinando os meus cães. Muito obrigado.